De volta com os donos da bola e para tudo, porque eu tenho um recado muito especial da Oralcim Implantes para você. Porque a Oralcim sabe que o momento é delicado e complicado e que todos nós estamos passando por isso. Mas está ao seu lado para garantir, com todo cuidado, tecnologia e segurança, o seu sorriso perfeito. A Oralcim acredita que tudo vai voltar a ficar bem brevemente e quer que o seu sorriso esteja perfeitinho para os próximos tempos, que com certeza serão de muita alegria. É isso que a gente deseja, é isso que a gente espera, não é? E se você precisar, a equipe da Oralcim está postos para te atender. Basta você ligar 3909 2099, o telefone está na sua tela, está aqui na minha tela também e você pode ligar. Os profissionais da Oralcim estão preparados para te receber com todos os cuidados necessários e a qualidade de quem sempre está ao seu lado. Liga a Oralcim, pode confiar e agende a sua avaliação com condições exclusivas para você que assiste o Donos da Bola. 3909 2099 Oralcim é especialista em gente saudável e feliz em São José dos Campos, em Taubaté e agora também em Jacareí. O telefone é o mesmo, 3909 2099, pode confiar na Oralcim, tá bom? Bom, agora Antônio Carmo, o conselho, aliás, o membro do Conselho da Olimpíada de Tóquio, o Haruyuki Takahashi, acredita que uma nova mudança de data deveria ser uma opção. Já que não há nenhum controle, Antônio Carmo, na maior parte dos países do mundo sobre o Covid-19. O que você pensa sobre isso? Será que vai mudar novamente, Antônio Carmo? Essa é uma questão, Andressa, que ela se encaixa, ela vem desde a parte regional, estadual, nacional e mundial. Isso aí, sem dúvida. Campeonato Paulista, futebol que a gente está falando. Campinas que tem time vivo de uma maneira, Ribeirão Preto que tem time vivo de outro, Santos do outro, São Paulo de outro. Bom, agora você imagina mundialmente falando, com todos os continentes, os cinco continentes, todos os países, são cerca de 190 países, aquela coisa toda. Cada atleta de uma cidadezinha específica de cada lugar? É, tudo mais. Agora, eu penso o seguinte, Andressa, se não houver uma certeza, todo mundo preocupado, teve atleta, eu não vou não, como aconteceu esse ano. Se a Olimpíada fosse esse ano, muitos atletas disseram que não iriam. Então, eu penso o seguinte, se não der, eu sou favorável, na minha visão, não tem, cancela, cancela os jogos, não adia mais não. Deixa os jogos de 2024, porque se muda mais ou menos, você perde um ciclo, atropela, vai encavalar com o ciclo de 2024, eu acho muito difícil. Agora, nesse caso, lógico que a segurança mundial e o Japão pensam corretamente nisso, né? Você pode mandar a sua opinião para a gente pelo Facebook, Instagram e pelo nosso WhatsApp. A gente vai, mas a gente volta. E aí E aí